Olha, a esposa do Rodrigo Faro foi diagnosticada com um câncer raro e por conta disso ela vai precisar passar por uma cirurgia. O que que tá acontecendo com a Vera Viel, Cecília? Olha só, a Vera Viel, ela fez uma postagem no Instagram contando que encontrou um nódulo na coxa. E aí foi ao médico e descobriu que se trata de um câncer raro e maligno. E ela agradeceu a Deus por ter mostrado essa doença logo no início, porque dê mais fácil a cura, né gente? E vejam que emocionante, em meio a tudo isso, a filha dela e o Faro, eles fizeram um pedido diferente no Dia das Crianças. Você vai ver todos os detalhes dessa história na nossa reportagem. E se Deus quiser, a gente vai ficar tudo bem com a Vera Viel, estamos em oração. Vamos ver a reportagem. Amém. Gente, eu fiquei aqui pensando hoje o dia inteiro, o que que eu ia ganhar no Dia das Crianças? Eu estava toda preocupada aqui, achando, assim, meu Deus, como se fosse o maior problema da minha vida. Foi tão desnecessário ficar pensando nisso, porque o presente já estava na minha mão. Sabe o que que é? A cura da minha mãe. Vera Viel se emocionou ao ler as cartinhas que recebeu dos colegas de escola da filha mais velha, a Helena. Rodrigo Faro gravou tudo. Coisa mais linda, linda demais, a cartinha de todos os amiguinhos da Lele, coisa fofa, gente. Vera usou as redes sociais para anunciar que foi diagnosticada com câncer caro. Ela escreveu, tenho um sarcoma sinovial, um tumor maligno na coxa esquerda. Ela informou que hoje vai passar por uma cirurgia para retirar o tumor e depois continuar o tratamento. Vera descobriu a doença depois de sentir um nódulo na coxa esquerda. Há umas duas semanas eu senti um nódulo aqui na minha coxa esquerda, da minha perna esquerda. E aí a gente correu para fazer alguns exames e a gente veio aqui para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia. O sarcona sinovial é um tipo de câncer raro que atinge as chamadas partes moles do corpo, como coxa, braço, pés e as articulações dos membros. Vera Vial completa 49 anos amanhã, quando ainda estará se recuperando no hospital. Ela e Rodrigo Faro têm três filhas. Ela vai operar sexta-feira e vai dar tudo certo. E no dia 12 de outubro, que é o dia das crianças e o dia do aniversário dela, ela vai estar curada. E esse é o meu maior presente. Nenhum presente vai me satisfazer tanto do que ver minha mãe feliz por ser curada. Graças a Deus. Já está curada. Já está curada. É uma lição de vida isso, eu acho. Você veja a consciência dos filhos, tudo. E a gente às vezes tem que pensar o que realmente importa na nossa vida. Está aí a mensagem da filha da Vera Vial. Amanhã completa 49 anos e se Deus quiser o Brasil inteiro está em oração, ela vai ficar bem e vai se recuperar. Família linda do Rodrigo Faro e a gente está aqui na torcida. Força, Vera, vai dar tudo certo. Já deu. Família linda, né? Já que você falou aí do...